Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Nando e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Música Ignorem minhas unhas, ó. Eu não tirei o esmalte, mas tudo bem. Hoje eu tô aqui pra fazer review de uma coisa que eu sempre quis desde criança. Eu acho que muita coisa, assim, que eu mostro que eu falo que eu queria desde criança, porque, tipo, assim... É, vocês sabem, né? Porque naquela época não dava certo, assim, não deixava muito menino ter. Algumas coisas que eram consideradas pra menino por causa de machismo. Mas, enfim... É, gente, o Niquinho tá ali, ó. Quase cochilando. Meu gatinho. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês o palco Pop Lock da Polly. Olha que belezura, gente. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Eu já tirei da caixa, né? Porque eu ganhei isso aqui de aniversário, que no caso meu aniversário foi dia 9 de julho. A gente já tá em... Setembro, a gente já tá em setembro. Acho que hoje é dia 11 de setembro. Hoje é dia 11 de setembro. Entendeu, entendeu. Desculpa. Desculpa, gente. Enfim... É... Vou mostrar pra vocês, gente. Isso aqui é lindo demais. Eu tô encantado. Eu amo, amo. Eu amei isso aqui. E eu queria agradecer principalmente a minha amiga Larissa, minha melhor amiga, que foi ela que me deu de aniversário. Ela encontrou isso daqui lacrado, gente. De novo, na caixa. Ela comprou pela internet pra mim e mandou pra mim aqui, né? Ela mora lá em Minas e eu em São Luís. Ela mandou pra mim e eu tô muito feliz. Eu amo isso aqui demais. Eu protejo isso daqui como se fosse um filhinho meu, sabe? É isso. Então, Larissa, obrigado, viu? Eu te amo muito de coração. E foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. E você pode ter certeza que eu vou guardar esse aqui com muito carinho. Vou cuidar dele pra sempre e cuidar muito bem. É isso. Então, meu povo, bora logo mostrar esse negócio, né? Porque eu tô ansioso. Eu queria pedir desculpa pra vocês, né? Porque eu tive que colocar o ventilador ali, porque tá muito calor, gente. Aqui onde eu moro é muito quente. Muito quente mesmo. Vocês não têm noção de tão quente que aqui é. Principalmente aqui, que eu moro em apartamento, né? Eu moro no térreo. Então, os andares ali de cima, ó, compensa pra ficar mais quente ainda. Mas, enfim, abafa. Bora lá. Certo. Eu vou mostrar pra vocês primeiro a caixa, claro, né? Olha, essa é a caixa. Aqui tem polypocket. Aqui tá escrito mudança instantânea. Aqui tem uma foto do palco. Eu não vou mostrar muita coisa, porque a caixa tem muitos desenhos, né? Aqui tem ela com roupa de baixo. E quando você puxa aqui, ó, ela sobe como uma popstar. É isso. Essa é a proposta do brinquedo. Aí aqui tem os acessórios, né? Aqui, no caso, tem o palco. O palco é aqui, ó, poplock. Aqui tem uma foto dele, ó, do brinquedo. Aqui tem um símbolo de música, né? Que, no caso, a Polly aqui é uma estrela do rock, que nem falando comercial. Aqui do lado tem o Ricky e a... Ai, peraí. O Ricky e a Lila. Lila, Laila. Laila. Não sei. Mas é amiga da Polly. E aqui tem o que faz, ó. Poplock. Aqui. Ai, aqui você coloca a Polly, ó. É de cima pra baixo. De baixo pra cima. Aqui você coloca a Polly, né? Aqui embaixo. Ai, você coloca as roupinhas, aí leva... Gente, vocês entenderam, né? Enfim, é isso. E aqui atrás... Aqui atrás tem, ó. Arrase no palco. Se trans... Ó, transforme-se. É aqui, ó. Ele vira um trailer, no caso, né? Uma caixinha de som que é um trailer. Poplock. Aqui tem algumas coisinhas que é pra fazer, ó. Juntar as roupinhas assim, ó. E aqui tem os acessórios. E essa caixa é grande. Tá caindo aqui na minha cara. E é assim. E é da Polly Pocket, da geração... Eu acredito que foi em 2010 que eu conheci essa geração. 2010, por aí, né? Uma época, assim, perto de Monster High. Do lançamento de Monster High. E acho que é, gente. Eu não lembro muito, não. Mas eu sei que essa coleção é antiga. Bem antiga. Já teve várias... É... Versões depois dessa. Isso daqui é o manual de instruções, ó. Tem aqui dizendo como é que a gente tinha que montar. E é um monte de coisa, né, gente? Basicamente, só isso aqui. E é isso. Enfim, o manual de instruções não tá nem aí. Certo. Agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios que vêm. O primeiro que eu vou mostrar é o Cutent. O que é o Cutent? O Cutent, ele é... Os bichinhos da Poli, né, no caso. Que são eles versões misturadas, tipo... Isso daqui é um morcego misturado com um globo de luz. E ele é muito bonitinho. E eu vou mostrar pra vocês tudo como funciona o palco. Vou mostrar tudo e onde ele fica. Tem o sapinho também, ó. Que é um microfone. E ele desencaixa daqui, ó. Mas ele não parece um microfone, mas ele é um microfone se você olhar de perto, ó. Tá vendo? E ele tá ficando olhinho, assim. Tem vestidinho, ó. Esse vestidinho aqui. Laranja com estrelinhas. É um vestido básico. Não gostei muito, achei feio. Tem esse roxinho aqui que eu gostei. Porque eu gosto muito da cor roxa também, né? Acho que laranja, assim, não é muito meu estilo, não. Esse roxo. Tem esse daqui que é o meu favorito. Que foi o que veio na boneca. Porque ele tem esse detalhe aqui em tecido, ó. E tem, tipo, esses brilhinhos aqui, ó. E são esses três vestidos que vem. E tem o da boneca que vem, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. No caso, vem com seis cabides, ó. Que são esses aqui. Seis cabides. Tá vendo? É só um cabidezinho mesmo, ó. Todos são desse jeito. Tem uma estrela aqui, ó. Vem com esse par de botinhas aqui, ó. Um azul clarinho. E é muito bonitinho essas botinhas. Eu acho muito fofa. Vem com essa chinelinha. Chinelinha não. Sandalinha, ó. Roxinha. Muito bonitinha também, ó. Acho fofa. Vem com essas duas bolsinhas aqui, ó. Uma laranja e uma azul. Essa é a laranja. E essa daqui é a azul. E também nós temos um sofazinho pro camarim. E uma mesinha pro camarim também. E vinha com três bebidas. Porém, sumiu. Não sei aonde foi parar. Eu cheguei a abrir a caixa, né? Com as bebidas. Eu cheguei a ver as bebidas, colocar no lugar. Só que do nada sumiu. Não sei pra onde foi. Se nárnia levou, se evaporou, alguma coisa assim. Não sei. Mas sei que sumiu. Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui, ó. Aqui, ó. Essas bebidinhas aqui, ó. Perdi. Sumiu. E essa daqui é a poli. Ó. Vem com o microfone de cabeça. Vem com uma guitarra. Como é que eu tinha? Ah, é. Aqui por cima. Vem com uma guitarra, ó. E esse daqui é o vestidinho que vem na poli. É lindo também. E essa daqui é a poli, ó. Gente, ela tem um cabelo dourado. É lindo demais, ó. E essa é a minha versão favorita de todas as polis. Tipo, essa dos pés, não. Ó, pésão. Do pé grande. É a minha versão favorita, ó. Olha que lindo. E o que eu achava legal é que nessa época a gente nem precisava tanto se preocupar em trocar de roupa. De trocar a roupa da poli. A gente podia só fazer isso aqui, ó. E colocar a cabeça dela em outra. No caso, se eu quisesse esse cabelo. E outro corpo da poli. Com outra roupa. Era só fazer isso aqui. Mudar a cabeça. Né? Agora isso nem existe mais. E também vem com o carro. Ah, esqueci de mostrar pra vocês. Que esse daqui é o suporte que a gente vai usar pra encaixar pra ela ficar no palco. É uma bota linda, ó. Linda, linda, linda. Me lembra muito a bota da Hannah Montana. Caso vocês não saibam, tem vídeo aqui da Hannah Montana aqui no canal. Da boneca, no caso, né? E tem esse carrinho aqui, ó. Que eu coloquei essas polis. Da nova geração. E o carrinho é assim, rosa. Tem as rodinhas de estrela. Tem esses detalhes azuis. Aqui tem estrela também. Aqui tá escrito poli. E tem cinto, ó. Cabe duas bonequinhas. Tem o volante. E é assim o carrinho, ó. E é isso, gente. A poli é assim. E agora, a gente vai pra melhor de todas. Que é... O palco. Ele fica em formato de maleta. Nem parece que fica uma coisa gigante. Não tão gigante assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E é assim, ó. É uma caixa de som. Entre aspas, né? Lembra uma caixa de som. Na verdade. É pra lembrar uma caixa de som. Aqui no meio tá escrito poli pocket. Tem um negocinho lá de... Que mostra, né? As ondinhas do som. São ondinhas sonoras. Aqui tem lugar pra colocar a fita cassete. Tem esses detalhezinhos aqui em dourado. Aqui é onde a gente encaixa o carro. Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como funciona. Tem essa alça aqui em cima, ó. Com esses detalhes. Aqui tem o botão. Play. Aqui, ó. Play. Pausa. Stop. Mudar e voltar. E é assim, ó. Na frente. E aqui atrás é assim, ó. Polly pocket. E aqui tem tipo uma saída. Que é pra você conectar alguns cabos. Pra você abrir e conectar alguns cabos. E é assim. E tem tipo as rodinhas aqui, ó. Que é pra dizer que é um trailer também. Beleza. Agora a gente vai abrir. Pra abrir, a gente vai colocar... Ai, deixa eu tirar as bonequinhas daqui, ó. A gente vai encaixar o carro aqui, ó. Ele encaixa. Deixa eu colocar mais pra cá. Certo. Vou tirar essas bonequinhas daqui. A gente vai apertar o play. E é isso que acontece. O carro sai andando. E aqui abre. Olha que bacana. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, pronto. Ficou melhor aqui. E é desse jeito. Assim fica aberto. E quando a gente levanta, fica assim também. Só aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês até aqui em cima. Tá vendo? Mas enfim. Vamos começar aqui por baixo primeiro, né. Que é pra não ter pior. Aí aqui tem um dormitório, né. Que cabe duas bonequinhas. Dá pra colocar uma deitada aqui. Outra aqui. Tem uma escadinha. Tem esse painelzinho aqui, ó. Com lâmpadas. Uma foto ali das amigas da Polly. A Polly. Passando aqui, a gente tem o camarim, né. Que tem uma vista pra cidade. Aí a gente coloca aqui o safazinho, ó. Safazinho aqui. Junto com a mesinha. E fica até aqui, ó. Tipo, fica um chão. Um lugar, um chão até aqui, assim, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente tem o armário da Polly. Que aqui a gente coloca as botas. O camarim, né. Pra ela se arrumar. Aqui tem o lugar onde a gente coloca as roupas. Aqui em cima a gente tem meio que as cortinas, né. Do palco. Deixa eu abaixar aqui. Opa. Tem as cortinas. Aí quando a gente puxa aqui, ó. Abre. E a gente vai colocar a Polly aqui. Aí fecha. Cortinas fecha. Aqui tá escrito Polly. Tem as cortinas, né. Verde. E aqui em cima a gente levanta. O chão tem algumas estrelinhas. Abre esses negocinhos aqui, ó. Que são estrelas também. E aqui tá escrito Polly Pocket. E é um palco. E no caso é assim. Agora eu vou mostrar pra vocês. Arrumado, né. E depois como funciona. E arrumadinho fica assim, ó. Ali em cima os acessórios. E aqui os vestidinhos. E aqui tem a mesinha. Com o sofazinho. Que era pra estar as bebidas aqui em cima. Só que eu não sei onde que tá. Mas enfim. Olha, gente. Que linda essa mesinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o brinquedo, né. O palco. A gente vai precisar vestir essas botinhas aqui na Polly. Né. A gente vai colocar nos pezinhos dela. E ela vai ficar assim, ó. Já fica bonitinha com essas botas, ó. Aí a gente vai puxar. Aí vocês estão vendo que tem esse negócio aqui. A gente vai encaixar. Mas primeiro a gente vai pegar a roupinha. Eu escolhi essa daqui, ó. Aí aqui a gente vai ver que tem uma figura. Um coração e uma estrela. Aí se a gente abrir aqui mais, ó. Aqui tem um coração. E aqui tem uma estrela. Do lado. Aí aqui é onde você vai colocar a pecinha que tem cada figura correspondente. Estrela. Vai ficar aqui, ó. A gente encaixa aqui. Coração. A gente vai encaixar aqui. Pronto. Tá lá dentro. Aí agora a gente vai colocar a Polly aqui. Ixi. Já dá pra encaixar isso aqui, meu Deus. Pronto. Encaixei. Então, aí a gente vai fechar aqui, né? Aí vai apertar aqui, ó. O botãozinho. Empurrando. Aí a gente vai levantar ele. Continuando. A gente vai apertar aqui o botãozinho, né? Nossa Senhora. Foi o que eu vi. Peraí, gente. Acho que tem dama. Agora vai. Aí a gente vai apertar o botãozinho aqui. E... Ela apareceu com a roupinha aqui, ó. Vestida já. Pronta pra cantar. Aí a gente vai colocar aqui a guitarrinha nela. Levanta esse bracinho daqui, Polly. Foi. Olha, ela tá com a guitarrinha aqui, hein? Que eu acho que tá ao contrário. E tem a guitarra ao contrário. Colocar o microfone de cabeça. Fica assim. Acho que dá pra ver. Dá pra ver. E a gente vai colocar o microfone aqui de palco. Que é o sapinho que fica aqui, ó. E tem esse negócio aqui. Olha que mexe. E aqui. O globo de luz, né? A gente vai encaixar aqui. E ele fica virando, ó. E é basicamente isso, gente. É... Eu amo brincar com isso aqui. Porque, tipo... É muito fofo. É, a gente pode tentar trocar as roupinhas dela também, né? Caiu tudo aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Pra gente trocar as roupinhas dela. Ó. Vou colocar essa daqui nela. Aí a gente pega aqui. Abre. Só isso aqui. Pega. Coloca na frente. Outra atrás e encaixa. Pronto. É bem fácil. É mais fácil do que aquelas de... De... Silicone, né? De borracha. Aí aqui, ó. Um pedaço de um. Um pedaço de outro. A gente encaixa. Fica esquisito, mas encaixa. É a parte de trás. Com a parte da frente da outra. Ó. Fica esquisito, mas encaixa. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu gostei. E de ativar o sininho, que é pra você receber todas as notificações de vídeo. E se você não gostou, deixa o seu gostei também. E é isso, gente. Me segue lá no TikTok. E... Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.